Você está pronto para mergulhar no mundo do luxo automotivo? Apresentamos a deslumbrante Range Rover Sport SV 2024 O verdadeiro ícone de elegância e desempenho Combinando um designer sofisticado, tecnologia de ponta e habilidades off-road impressionantes Este veículo icônico está pronto para levar sua experiência de condução a um novo patamar O novo modelo substitui o antigo Range Rover Sport SVR Que possui um motor supercharged de 5.0 litros O novo V8 Twin Turbo de 4.4 litros Produz 626 cavalos de potência e 553 libra-força de torque Tornando-se o Range Rover Sport mais potente já produzido O carro também apresenta um novo sistema de suspensão 6D Dynamics Que utiliza molas de ar ajustáveis em altura E amortecedores hidraulicamente interligados Para reduzir a inclinação e a rolagem durante curvas ou acelerações O sistema também permite que o SUV ande mais baixo do que outros modelos do Range Rover Sport Dependendo do modo de condução O SUV também possui uma nova direção Um diferencial traseiro boqueante e direção nas quatro rodas Para melhorar a agilidade e estabilidade Os pneus traseiros são da marca Michelin Pilots Com uma largura de 305 Permitindo que o SUV atinja mais de um ponto G de aceleração lateral O interior do Range Rover Sport SV também é impressionante Com bancos de couro, detalhes em fibra de carbono E uma barra deslizante para controle de volume e climatização Os bancos dianteiros possuem transdutores embutidos Que vibram de acordo com a música reproduzida pelo sistema de som Meridian De 29 alto-falantes Criando uma experiência sonora imersiva para o motorista e passageiro O SUV também possui o mais recente sistema de entretenimento PIV Pro Com uma tela sensível ao toque de 13 polegadas E suporte para Apple CarPlay e Android alto sem fio O Range Rover Sport SV 2024 É um modelo exclusivo disponível apenas para clientes convidados Que já compraram o primeiro ano de produção O SUV deverá estar à venda no final de 2023 Com preço inicial em torno de 130 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Com preço inicial em torno de 30 mil dólares Tchau.